O homem que mordeu o cão Título deste episódio Onde Nuno Márculo traz ciência para dignificar o homem Um conto de chuchas E onde Nuno Márculo assuma estupidez Que esteve quase a fazer nesta edição Por estar realmente muito cansado Ai que falamos de nós próprios na terceira pessoa Isso é isso Bom, antes de mais, vocês ontem armaram Uma maravilhosa emboscada Combinando nas minhas costas um lugar No super exclusivo visionamento de Star Wars Os últimos Jedi E foi magnífico E tu foste, Fih Mesmo que com isso tenha destruído o dia Em várias ondas de choque A várias pessoas na RTP Porque se atrasou a gravação de um programa Mas eu pedi desculpa a toda a gente E volto a pedir e agradeço o vosso ato de fofice Vocês são fofos e comovem-me Vocês comovem-me Mas foi de conexão Nós também não imaginávamos que íamos provocar esse tsunami Eu percebi do tsunami E quando recebo a alta uma mensagem de Sonia Balacó Que não ia estar sequer Não pertence ao programa A dizer o que é que se passou Que eu tinha um programa para gravar esta tarde E dizem que não posso Por causa de desíduo ver o Star Wars E eu pensei Meu Deus Eu devo estar a ser odiado Dentro daquela empresa Eu peço desculpa a toda a gente Eu estou aqui a pedir desculpa a toda a gente Mas olha Graças a nós Recebiste uma mensagem de Sonia Balacó Que é sim senhor Sim Mas eu troco mensagens com a Sonia Balacó A qualquer instante Por isso não vamos Vocês são especiais Como terem arranjado Terem arranjado lugar nos últimos Jedi Bom Eu adorei o filme E para celebrar a sua estreia Irei de seguida contar toda a sua história Incluindo como acaba Bom Não, não farei tal Sobre A onda de choque Eu espero que seja tudo esclarecido Sobre isso E peço imensa desculpa Agora Quero Pôr os pontos nos is No que toca a um assunto Eu acho que às vezes Nós, homens Somos vítimas De um certo estereótipo Um estereótipo sobre o qual Finalmente a ciência Vem dizer Atenção não Eles têm razão Eles têm razão Eu estou a falar na velha ideia Ah, os homens Quando estão constipados Ou com gripe Fazem mais drama que as mulheres Até há um disco do Vitorino Com letras do António Lobantunes Chamado Todos os homens são maricas Quando estão com gripe Então, mas Tu agora Descobriste na ciência Uma explicação para isso Não fui eu que descobri Atenção Antes disso Há uma expressão Eu nem sequer sabia disto Mas na América Quando um homem se queixa Tipo, ah, dói-me tudo Estou com gripe Existe a expressão jucosa Man flu Gripe de homem Para definir uma gripe Que não é É só exagero e drama E a busca dos homens por mimo E o que aconteceu então Foi que Mas não é isso que todos nós queremos Meus queridos Todos nós queremos Eu gosto de mimimar Um médico reputado do Canadá O Dr. Kyle Su Esteve a estudar o assunto A sério E descobriu as provas Que a partir de agora Poderemos brandir orgulhosamente Caso as mulheres nos digam Com sobrancaria Que estamos a exagerar Ou a fazer um drama Queixando-nos de que estamos com gripe Este médico conseguiu provar Que os homens Têm uma resposta imunitária Aos vírus Mais fraca que a das mulheres Ora, aí está O que faz com que os sintomas Nos homens Possam de facto Ser mais agudos Até há mais probabilidades De um homem patinar Para o grande além Com uma gripe séria Do que uma mulher O organismo da mulher Cria mais anticorpos Contra o vírus da gripe É claro que isto Fará com que as mulheres Possam dizer Somos mais fortes que vocês E eu com isso estou em paz É pá, assim Eu só luto Pela credibilização Dos meus sintomas Estamos a sofrer Mulheres Diz o Dr. Kyle Su No estudo E passa a citar Os homens Podem não estar a exagerar Os sintomas Tem resposta imunitária Mais fraca A vírus respiratórios O que tem mais possibilidades De conduzir a mortalidade Do que as mulheres Respeitem a nossa dor O bebê quer ficar Da cama a gemer Agora que já dignificámos O homem Prossigamos Quando o meu filho Era pequenino E usava xuxa Nós vivíamos por vezes O enigma De não saber Onde dias iam parar as xuxas Eu creio que se perderam Muitas xuxas Xuxas Que sempre acreditei Que foram para outra dimensão Uma dimensão De xuxas Uma dimens-xuxas Mas Não sei se tínhamos problemas As xuxas às vezes desaparecem Desaparecem Não sabes onde estão É isso Esferográficas Sim E meias De vez em quando Em minha casa Há meias Que eu só tenho um pé Mas era um mistério Mas era um mistério para onde Ai Iam as xuxas Muito dinheiro Gastou Esta família De Oklahoma Que viveu este drama De uma maneira extrema Cada xuxa Que entrava lá em casa Para o bebê deste casal Desaparecia Mas não usam as fitas As fitas Aparentemente não Porque cá em casa Não se fazem fitas Não Sim E então gastaram imenso dinheiro Em xuxas Até ao dia Em que repararam Em dois pormenores Um A cadela da família De Alvi A retirar de cima De uma mesa Cuidadosamente Uma xuxa Abandonada Ui, ui, ui E a outra O facto da cadela Da família De Alvi Estar bastante nauseada Incapaz de comer Sem vomitar Então levaram-na ao médico E descobriu-se que A cadela de Alvi Tinha no estômago A estonteante Soma de 21 xuxas A cadela Tinha 21 xuxas No bandulho Entretanto Ela já foi operada As xuxas Foram retiradas De dentro dela O enigma Foi resolvido É provável Que as minhas garelas Tenham comido Algumas xuxas Mas 21 xuxas 21 xuxas Uma amálgama De xuxas No estômago E agora Esta família Tem cuidado Redobrado Com as xuxas Os cães Às vezes Têm algumas Idiosincrasias Gastronómicas Que não param De me espantar A minha cadela uva Eu percebi agora Que ela adora Peças de Lego Adora Daquelas mais pequenas Tipo Aqueles quadradinhos isolados Que é só um Só tem um encaixe Um quadradinho chatinho Isso pode ser muito chato Para ela Isso é perigoso Ela degusta Mas é tão pequenino Que aquilo entra e sai Não há qualquer problema E a minha cadela flor Isto é uma história Que já contei Não sei se aqui na rádio Mas sei lá O que é que eu conto A minha cadela flor Quando mudámos de casa Fez uma razia A uma coleção De figuras caras Que eu tinha comprado No estrangeiro De personagens do filme O Tigre e o Dragão Ela decepou E desfigurou Atores orientais notáveis Como Chau Yenfat E Michel Yeo E para sempre Na minha mente Eu terei a imagem De um cocó Da minha cadela flor No quintal De onde despontava Uma mãozinha minúscula Humana E essa imagem Assombra-me Para sempre Porque a mãozinha A sair da poia Desesperada Como quer dizer Socorro Sou uma figura Caríssima no ebay Isto nunca devia ter acontecido Porque me tiraste da embalagem Terrível E agora quero terminar Provando como Dezembro é todos os anos O mês que mais Me arrasa a mente Dada a quantidade de trabalho Que acontece para esta altura Quando eu li Esta notícia das Xuxas Eu vi o título em inglês E o título em inglês dizia Oklahoma veterinarian Removes 21 pacifiers From dog's belly Em português O veterinário do Oklahoma Retira 21 Xuxas Do estômago de um cão Xuxa em inglês Diz-se pacifier Que é um nome infinitamente Mais digno do que Xuxa Não é pacifier Se traduzido à letra Significa pacificador Mas sabes uma coisa Parece o cargo de alguém Nas noções lindas Lá em casa Quando estamos em frente Do miúdo Dizemos pacifier Para não dizer a palavra Xuxa Porque só vai apanhar E vai dizer Xuxa! Xuxa! Que é xuxa! Xuxa! Então tens a dizer Pega aí no pacifier Tens as pacifiers Tens as pacifiers Claro Pacifier significa pacificador Mas faz todo sentido Porque quando o bebê Está a chorar estericamente A Xuxa vem trazer-lhe paz Não é daí pacifier Pacificador Onde é que se vê O meu extremo cansaço Nesta altura do ano? Isto é verídico Vem no facto de eu Quando estava a fazer a pesquisa Para esta edição Do Homem que Mordeu o Cão Eu encontrei esta notícia Eu olhei para a palavra pacifier E sei lá por que razão O que eu li foi pacemaker Ah! Excelente! O que me fez inicialmente Delirar com esta notícia Foi E trazê-la a esta rubrica Foi eu ter acreditado Por momentos Que o que esta notícia dizia Era veterinário do Oclaroma Retira 21 pacemakers Do estômago de um cão E eu sei que esta rubrica É de notícias bizarras Mas é um terrível sinal Do estado Em que eu estou Tu queres ir para casa Que eu tenha achado Que é pá Isto é material incrível Um cão que comeu 21 pacemakers Eu já ia escrever Coitadas das pessoas Ficaram sem eles E como é que o cão Mas depois comecei a pensar É pá Objetivamente Como é que um cão Tem acesso a um pacemaker Para o comer Quanto mais 21 Quanto mais 21 E foi aí que comecei Claro É pá Pacifier Não é pacemaker Cão dos infernos Que anda atrás das pessoas De pacemakers Exato A comer pacemakers Ia deixar as pessoas Com o peito aberto Ai ai Tu descansa rapaz Tu descansa Mas quanto? Sabe? O homem que mordeu O cão A próxima semana Vai ser mais pacata Tens só 27 mil Coitadas Exato Em vez das 52 mil Desta Exato